Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar das exportações de carne bovina da raça Angus. Você vai ver que o mercado do leite spot, aquele leite que é comercializado entre as indústrias, subiu de preço. Nós vamos comentar também de um tema muito interessante, que é o preço do indicador CPEA para a soja. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar da situação complicada ambiental. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações de carne bovina da raça Angus. Em 2023, no ano passado, ele foi marcado por diversos recordes. As exportações brasileiras de carne Angus certificada atingiram volume inédito, representando 68% de crescimento em relação a 2022. De 1.800 toneladas em 2022 para 2.800 toneladas comercializadas no último ano. E entre os cortes enviados para o exterior, além do entrecote contra filé e filé mignon, estão os cortes do dianteiro. Nós tivemos dois destaques no último ano. O fortalecimento expressivo das exportações para o Oriente Médio, fruto de um trabalho realizado pela Associação Brasileira de Angus. E a retomada das vendas para os Estados Unidos, segundo a gerente nacional da carne Angus, Ana Menezes. E ela concluiu que a relação com o mercado norte-americano tem potencial muito grande para o Angus, que é produto industrializado. A China segue como principal consumidor de cortes angus, com 43% de participação no volume enviado para o exterior, e 1.200 toneladas, seguida do Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes, que respondem por 21,5%. Já os Estados Unidos respondem por 13% das importações, além da abertura de novos mercados, como Espanha, República Democrática do Congo. E conforme informou a Associação no último ano, o desempenho Angus também finalizou em alta. Nos abates houve crescimento de quase 9%, representados por mais de 502 mil cabeças abatidas, com acréscimo de 15% no volume de produção para 41 mil toneladas de carne. Os líderes para volume de abate foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. E agora vamos comentar das exportações de soja. As exportações brasileiras de soja atingiram um marco histórico no ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, totalizando 101.800 toneladas enviadas para o exterior. E o principal mercado consumidor, como sempre, a China, ela contribuiu com 73% do volume nacional importado, quase 75 milhões de toneladas ao longo do ano, registrando um aumento significativo de basicamente 39% em comparação com 2022. E essa tendência, ela é impulsionada pela competitividade dos preços brasileiros no mercado internacional e pela crescente produção no país. As informações são do boletim semanal do Instituto de Economia Agropecuária do Estado, IMEA. O Brasil tem consolidado a sua posição no mercado chinês ano após ano, evidenciado pelo aumento de quase 8,6% nos últimos 10 anos. Em contraste, as exportações dos Estados Unidos para a China diminuíram anualmente, em torno de quase 1,4% na mesma década. Com o consumo chinês em 2023, mostrando aí uma leve redução em relação ao ano anterior. Em um panorama mais regional, o Mato Grosso exportou um volume recorde de 28,2 milhões de toneladas de soja do ano passado e, mais uma vez, a China representando aí 61% desse total, somando 17 milhões de toneladas. E, falando de soja, vamos falar agora do preço da soja. Infelizmente, estão despencando. Os preços da soja, principalmente no mês passado, despencaram, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Picada, que é o CPEA, refletindo uma oferta que superou a demanda. E, de acordo com o indicador Exalc BMF Bovespa, lá de Paranaguá, no Paraná, a média mensal registrou R$ 126,93 por saca de 60 quilos. Enquanto isso, o indicador CPEA Exalc Paraná atingiu R$ 121,00 por saca, marcando uma queda expressiva de 13% em comparação com dezembro do ano passado. E esses valores, eles representam os níveis mais baixos desde julho de 2020, isso em termos nominais. Pesquisadores do CPEA ressaltam que a produção de soja não está tão restrita como alguns agentes de mercado sugeriram. Houve, sim, um baixo volume comprometido com vendas antecipadas e as perdas no Brasil devem ser mais do que compensadas pelo aumento na produção da Argentina e também do Paraguai. Por outro lado, o interesse da China na oleaginosa brasileira segue enfraquecido, impactando negativamente os prêmios de exportação e exercendo uma pressão sobre o mercado interno. E agora você vai ver que o mercado do leite spot, aquele leite que as indústrias comercializam entre si, subiu de preço. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de fevereiro, o leite spot, ele apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 2,50 por litro, uma alta de R$ 0,16 frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,34 na média Brasil. As negociações no mercado spot continuam apresentando, vamos dizer, reajustes positivos em todas as regiões acompanhadas, diante de uma menor oferta sazonal de leite e sinalizações de um maior otimismo do mercado por conta da fluidez nas vendas dos derivados no mercado atacado. Assim como nas quinzenas anteriores, os volumes negociados seguiram sendo puxados principalmente pelas queijarias, enquanto as indústrias de leite UHT, aquele leite de caixinha, se mostraram mais cautelosas nas compras do leite spot. Bom, eu só quero fazer um comentário aqui, um pequeno comentário, em relação a agora esses próximos meses que, vamos dizer assim, antecedem a seca. Nós estamos no mês de fevereiro, um mês que basicamente as chuvas já estão aí basicamente raliadas, vamos dizer assim, nós estamos tendo uma situação muito crítica em relação às condições climáticas, principalmente em algumas regiões estão chovendo muito, mas são chuvas esparsas e onde às vezes precisa de água não está acontecendo. E eu quero fazer um alerta para você que é pecuarista, tanto de corte quanto produtor de leite, que pensem seriamente nesses próximos dias aí na preparação de comida para o seu rebanho. Nós estamos correndo um risco muito grande de nós termos aí um desabastecimento de água seríssimo. É um alerta que nós estamos fazendo e eu gostaria de estar redondamente enganado com isso que eu estou falando agora. Eu gostaria de estar redondamente errado. Mas, nas conversas que a gente está tendo com muita gente que entende do setor, seria muito prudente que você, produtor de leite, você, produtor de carne, pense em fazer um estoque regulador de comida para o seu rebanho. Todos nós sabemos que esse ano foi péssimo de chuva, que a maioria das fazendas não tem pasto. O pasto que tem é muito pouco e está em situação muito ruim. Portanto, é necessário que você pense bem dentro dessa próxima semana, nesses próximos 10 a 15 dias, se tem condição de fazer aí alguma comida para você armazenar para os meses aí de abril, maio, junho, julho, agosto e daí para frente. Porque tudo indica que nós vamos ter problema sério. Infelizmente, não tem como a gente regular o tempo e, infelizmente, nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo uma situação muito crítica em relação à condição climática, em relação à chuva. Portanto, é necessário que você pense agora nesses próximos 10 a 15 dias, ah, mas eu não tenho dinheiro, a situação está crítica, o custo de produção está muito alto. Eu entendo perfeitamente bem isso aí. Então, você vai ter que, infelizmente, vende aí um bezerro, vende dois, vende três, mas transforme alguma coisa em comida para o seu rebanho para evitar um prejuízo muito grande dentro de um futuro muito próximo. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo agora, nesse momento. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de uma situação complicada. Infelizmente, nós vamos falar sobre meio ambiente. Nós voltamos já, é um minutinho só. É hoje. O sociopata, ele é um assassino frio. Hoje, 11h15 da noite. Fogo contra fogo. No Cine Espetacular. Arroz e feijão cristal. Patrocinadores oficiais do Goianão. Vem ser Unicampers. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 do Centro Universitário Fac Unicamp. Oferecemos 15 cursos de graduação presenciais e mais de 50 cursos de graduação EAD. Venha ingressar na número 1 de Goiás. Enem, vestibular social, redação online, nota do ensino médio, transferência ou como portador de diploma. Estude no Centro Universitário com nota máxima no MEC. Mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então, eu sempre cutucava a minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir para cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, mãe, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o Fies, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o Fies. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o Fies, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil, da Caixa. Quantas carminhas por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil. União e Reconstrução, governo federal. No programa Depois do Almoço, tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, a uma da tarde. O sucesso de um evento depende, em boa parte, do local onde ele é realizado. Por isso, ao planejar e preparar o seu evento, seja ele de que natureza for, você precisa conhecer o Teatro João Alves de Queiroz. Um espaço ímpar, na medida da sua necessidade. O Teatro João Alves de Queiroz é equipado e preparado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade. Com recursos disponíveis, sem custo adicional, com a qualidade que você precisa. Faça-nos uma visita ou agende o seu evento. 3235 2028, Teatro João Alves de Queiroz. O sucesso do seu evento começa aqui. Rua 14, Jardim Goiás. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito interessante. Inclusive, agora, no bloco anterior, nós falamos aí, demos um recado para o produtor, falamos um pouquinho aí do problema da deficiência de água, deficiência hídrica. E é exatamente o que eu vou conversar com o Guido agora. O Guido tem feito um belíssimo trabalho de pesquisa nessa área, aqui na grande Goiânia e pegando o Bela Vista, uma série de regiões e a situação não é legal. Guido, bom dia. Bom dia, Antônio. É isso mais ou menos? Antônio, essa preocupação vem já de uns 30 anos para cá. E a preocupação é que o nosso cerrado foi realmente suprimido. Nós temos uma área de cerrado muito pequena, principalmente nessas bacias do rio Meia Ponte e do rio Piracanjuba. Então, nesses anos, a gente vem trabalhando, fazendo levantamentos mesmos. Levantamento de campo e levantamento de satélite para ver a quantidade de vegetação que foi suprimida e aquilo que está sendo trabalhado. É pastagem, são plantios diversos. De que maneira que estas áreas, estas bacias, desses dois grandes rios aqui perto da grande Goiânia, e são rios que vão embora, passam em muitos municípios. E a preocupação é muito grande porque o que nós levantamos são nascentes secando e secando muito rapidamente. Então, nós temos aí qualquer coisa em torno de 60% das nascentes originais dessas duas bacias, elas foram, elas secaram, elas morreram. Então, fica muito, é uma situação difícil e que a gente só tecnicamente para fazer um levantamento e mostrar soluções ambientais e técnicas. Ô Guido, o que a gente pode observar é que Goiânia, ela vem crescendo assustadoramente, as pessoas estão inchando Goiânia. E o que a gente vê é que parece que, mesmo com a construção da barragem do João Leite, não vai ser o suficiente para segurar. E nós estamos vendo aí essa bacia do Meia Ponte, basicamente não, esfacelada na medida. Antônio, realmente é uma bacia que nós precisamos colocar mais atenção pelo seguinte, a bacia do Rio João Leite, esse projeto foi feito há mais de uma década e Goiânia cresceu muito nos últimos 10 anos e a gente sabe que esse represamento no Rio João Leite, e eu trabalho em cinco municípios, que onde o Rio João Leite passa, essa quantidade, essa vazão desse rio é insuficiente pelo tamanho de Goiânia e é bom lembrar que nós abastecemos também uma boa parte do município de Aparecida, que hoje tem mais de 500 mil habitantes. E outra coisa, o Alto Rio Meia Ponte, onde nasce o Rio Meia Ponte e passa por 10 municípios, vem trazendo uma poluição muito grande e nós levantamos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a bacia do Meia Ponte, até a chegada em Goiânia, nós tínhamos 1.078 nascentes, hoje são menos, e eram quase 4 mil nascentes e que secaram, secaram por conta exatamente do desmatamento do cerrado e a ocupação. São terras muito boas, é um cerrado muito forte, existem áreas de cultura e que os plantios e a pastagem, eles ocuparam isso muito rapidamente, de 50 anos para cá. Então, essa é uma situação que tem que ser observada. E tem uma coisa, Antônio, existe solução técnica e solução ambiental para que a gente, pelo menos, faça uma mitigação dessas agressões ambientais. É, Guido, mas aí tem um outro ponto importante, tem que haver uma vontade política, principalmente política, porque nós não temos, nós não temos uma política direcionada para valer para o setor agro, Guido. E hoje o setor agro, ele é altamente criticado como se fosse o responsável por tudo que está acontecendo. Agora, a turma esquece dos loteamentos que tem, vamos dizer, em volta da Grande Goiânia e dos grandes centros, Guido, cada dia cresce, aparece um, dois, três loteamentos. E isso vai dizimando minas, vai desmatando, aí vê, ai, apareceu uma onça no condomínio. Pô, mas isso não é novidade, Guido. Exatamente. Ué, nós somos os invasores, né? É nós que estamos invadindo. E a preocupação nossa é que esses condomínios chegam, eles exigem água, água tratada pela Saneago, então vai aumentando a demanda de água tratada e diminuindo a água que chega nas estações de bombeamento da Saneago. E é bom que se diga que esta água chega com uma série de problemas, elas chegam com uma poluição orgânica e uma poluição química, química vindo das atividades inerentes dessa área e dá um trabalho muito grande para a Saneago para colocar essa água numa situação de potabilidade, uma água tratada, livre de materiais sólidos, mas é um trabalho muito grande e é, como você disse, é uma decisão de governo do Estado de Goiás e dos municípios. E nós estamos vendo aí já uma sinalização, nós estamos em pleno período chuvoso e os órgãos ambientais já dizem, ó, haverá falta d'água no rio Meia Ponte, ou seja, Goiânia recebe água somente do rio Meia Ponte e de seus afluentes. O rio João Leite é afluente do Meia Ponte. Se nós não cuidarmos desta bacia, a bacia do rio Meia Ponte, nós teremos problemas sérios de abastecimento de água na Grande Goiânia. E como eu diria, dentro de um futuro muito próximo, talvez daqui mais uns três meses a gente vai sentir, ou começar a sentir isso na pele, né Guida? É sentir e se não houver solução, não existe outra maneira. Nós não temos como buscar água em outro lugar. Ou a gente trata bem a bacia do rio Meia Ponte, ou nós não teremos água. E nós podemos falar, 34% da população do Estado de Goiás precisa da água do Meia Ponte, que é a Grande Goiânia. São 2 milhões e 600 mil habitantes no município de Goiânia e nos municípios circunvizinhos, principalmente o município de Aparecida, que necessita da água do rio Meia Ponte. Então, senhores deputados estaduais, senhores vereadores, que legislam em prol da nossa cidade e do nosso Estado, nós poderíamos implantar aí, ou colocar uma lei, fazer uma lei, colocando o rio Meia Ponte e os seus afluentes como cursos de água de segurança máxima. O que é segurança máxima? É garantia de sobrevivência. Agora, sobrevoo o rio Meia Ponte, sobrevoo o rio João Leite, para vocês verem como é que estão as margens desses rios. É um crime, é um crime que está acontecendo com esse rio. E outra coisa, Antônio, quando há falta d'água, o primeiro a ser penalizado é o trabalhador do agronegócio que necessita da água para irrigação. Há uma determinação em que essas bombas que fazem a sucção da água do Meia Ponte e dos afluentes do Meia Ponte, eles, as autoridades ambientais, vão lá e lacram estas bombas. E este produtor, na maioria das vezes, um horticultor, ele não tem como, ele vai quebrar, porque a fonte de renda dele necessita de água e a água é proibida a sua utilização, ele paga, ele começa a pagar. E depois, a própria população, que vai receber uma água, que vai receber um processo químico muito grande para fazer o tratamento, para livrar esta água de agentes, de micróbios que podem causar doenças, tudo isso é trabalhado pela Saneágua. Mas o custo dessa purificação da água, evidentemente, é aumentado. Ô Guilherme, tem só um pequeno detalhe nisso aí. E você que é consumidor de hortifrutis, você vai pagar um preço exorbitante, porque a maioria, a maioria das culturas que tem para plantar tomate, pepino, cenoura, alface, seja lá o que for, é tudo a céu aberto. E utiliza a água de onde? Principalmente da bacia do Meia Ponte e pequenos ribeirões. Agora, quando isso não é permitido, o que você vai fazer? Não vai produzir. E se não produz, o produto vai lá para cima o preço. E quem paga a conta é você, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo agora. É, e outra coisa, Antônio, a gente sabe que essas hortículas, essas folhosas, seja couve, alface, assim por diante, elas são produzidas muito próximo de Goiânia, por conta de que a viagem danifica o produto. Então, é exatamente na bacia do Meia Ponte que essas folhosas são produzidas, na maioria. E essa penalização vem, você vai pagar um produto de qualidade ruim ou um produto que vem de longe, vem de uma distância maior, por esse fato danifica o produto. Então, senhores políticos, atenção, porque é uma situação delicada. E eu acho que já passou do momento de nós aproveitarmos o lixo que Goiânia, Aparecida, Anápolis, aqui Trindade, essas cidades aqui que rodeiam, que margeiam a Grande Goiânia, que estão na Grande Goiânia, passou da hora já da gente começar a fazer o nosso fertilizante, passou da hora da gente produzir o nosso gás, principalmente para esses ônibus e táxis que rodam aqui dentro de Goiânia, que poderiam estar rodando com gás, que poderiam sair do lixo que a gente mesmo produz, e a outra coisa é a água. Eu acho que passou da hora de nós juntarmos e protegermos esses mananciais hídricos que estão aqui dentro do município de Goiânia. Nós vamos ter problema. E aí nós vamos pagar mais uma vez, eu vou dizer, mais uma vez nós vamos pagar caro. Exatamente. Nós precisamos observar que esse lixo que é atirado nos mananciais, ele pode se transformar num recurso, desde que não se jogue nas margens dos rios, nos leitos dos rios, e se dê um tratamento adequado a esse lixo e ele passe a ser realmente um recurso que gere renda e, como você falou, tem uma parte do lixo, o lixo orgânico, que nós podemos produzir gás e produzir o fertilizante orgânico, não é? Bom, Guida, eu acho que já há muito tempo, mas há muito tempo a gente vem dando recado e vem falando, vem batendo nessa tecla e parece que não está resolvendo muito. Então, de maneira geral, como diz um amigo meu, parece que nós estamos pagando para ver. E nós vamos ver. Pode ter certeza absoluta que o que vem pela frente não é muito bom, não. Não é, Guida? Infelizmente. Infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui, sempre muito agradável e muito ilustrativa e educativa também. Até o próximo. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O líder que exercita o poder com honra trabalhará de dentro para fora, começando por si próprio. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvie Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, primeiro impacto continuação. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem.